Eu voltei da última Brasil Ride com uma pulga atrás da orelha e falei assim, agora eu me sinto pronta para ir para a Brasil Ride para competir. Surgiu essa vontade de competir e a Brasil Ride com a Raiz esse ano vai ser uma oportunidade de realizar esse sonho, de fazer uma dupla competitiva e ir para conquistar um resultado e ter boa colocação. Na hora que eu ouvi ela falando, Raiz, eu quero fazer o Brasil Ride com você, porque eu quero que você vai para as Olimpíadas. Eu falei, poxa, peraí. E esse ano eu não tenho opção. Vou ter que participar do Brasil Ride. Vai ser, o foco é especificamente e unicamente pelos pontos olímpicos. Tem o foco, tem o objetivo, mas eu estou entrando nessa prova de cabeça leve. E aí E aí E aí E aí E aí